Pô, tens de dar o próximo passo da tua jornada. Espera-te um poder incrível. Justiça é o prato principal! Duas doses de justiça, por favor. Tigreza, querias molho extra, não era? Ela quer a parte. A parte. A parte. Se fizeres apenas aquilo que julgas saber fazer, nunca serás mais do que aquilo que és agora. Eu gosto de ser quem sou. Tu ainda não sabes quem és. Da DreamWorks Animation. Ando à procura do meu filho. Pai? Dá um abraço aqui, ovelhadas! Como é que sabemos que é da tua família? Compara bem! É como estar a olhar para um espelho de aumentar. Vem para casa comigo. Olá, sou a Meimei. Tens de redescobrir o que é ser panda. Vou começar, vai, vai! Exatamente! Pronto, pronto. Estou bem, estou bem. Já passou. O Kai regressou! Quem? O Mestre da Dor. Monstro da Vingança. Faz viúva. Não estou a ver. Ok. Eu trabalhava com o Hugo aí. Ah, o Mestre Hugo aí. Caluda! Nesta Páscoa, tu tens de salvar o mundo. Eu não vou conseguir derrotá-lo. A não ser que tenhas um exército teu. Mas vocês nem sabem Kung Fu. Então vais ensinar-nos. Uá! Ninguém disse que ia ser fácil. Tu mandas. Eu vou fazer de vocês mestres de Kung Fu. Cu os meus pandinhas! No teu destino. O Pelotão Bolinho vai ficar nesta posição. Ao meu sinal... O Pelotão Massas vai... É neste ponto que... Ok. Estava-se mesmo a ver. Foi este que destinaste para me travar. Poupa uma conversa de xaxa. Vou arrancar-te. Oh, xaxa. Com este... Xixa, xixa, xaxa. Xaxa, xaxa, xaxa. Com este... Xaxa. O Panda do Kung Fu 3. Essa é a armadura do Mestre Rino Voador. O que é que isto faz? Vou puxar. Acho que fiz uma pinga de xixi. Brevemente.